O Programa Pesca para Sempre hoje é importantíssimo para a região do Pará, principalmente no sentido que ele fortalece as áreas protegidas, no nosso caso, as reservas extrativistas. Esse modelo de unidade de conservação que precisa garantir o modo de vida das comunidades e o uso sustentável dos recursos naturais. Então o Programa evoluiu para o modelo que a gente passou a capacitar indivíduos e a gente passa a capacitar instituições que atuam para esse fortalecimento das áreas protegidas. Então hoje é uma rede de parceiros que a RARI está puxando para estar trabalhando. Tem os parceiros que são só para ajudar na parte do recurso e a RARI implementa junto com a associação e as famílias. Eu acho muito importante a gente estabelecer parceria com órgãos do terceiro setor, como é a RARI, ajudando a formar a liderança, com as campanhas de orgulho. Então tudo isso agrega para que a população dê mais importância naquele recurso natural. Nos facilita nossos trabalhos de acordo de pesca, nosso trabalho de sensibilização e em várias parcerias que a gente pode tratar nessa questão de sensibilização do recurso. Todos nós somos donos, bem dizer, cada um tem que fazer a sua parte no coletivo um todo, que é justamente para a gente poder ter futuramente com nossos netos uma sustentabilidade da pesca dentro do nosso município. Do plano de utilização da reserva tem a regra, quando é pela época do sol atar, o caranguejeiro não pode mexer com o caranguejo. O marguesal não é só uma fauna e uma flora que interagem e vive num sistema fechado, único, exclusivamente. Existe um outro componente. Esse outro componente ele usa, ele faz parte da natureza, que são as comunidades que estão ao redor. Existe uma interdependência. Então se as pessoas utilizam de forma errada esse sistema, esses recursos, você tem um problema no sistema, você desequilibra o sistema. E da mesma forma, se você não tem esse recurso, as pessoas aqui têm um problema. Então você tem um retorno, é uma troca. O nosso litoral amazônico, ele é relativamente pobre em legislação ambiental. Então quando a gente quer estabelecer regramentos que são urgentes, a gente tem que fazer primeiramente essa sensibilização tradicional, através de dinâmicas, oficinas, copilar esse conhecimento e transformar em regramentos. Na verdade, se nós temos unidades de conservação, que são sob gestão do ICMBio, nós temos unidades de conservação estadual sob gestão do IDFOR, nós temos ali os municípios, nós precisamos reunir as informações que cada órgão desse coleta e reunir no sistema de informações estadual. Senão cada um vai ficar, na verdade, fazendo gestão de forma não integrada. Então a gente estabelece os primeiros regramentos e usa a pesquisa científica para monitorar essas decisões, que seja participativo com as populações tradicionais junto com a gente. Tem que entender que aquilo é para todos nós. Não é só para uma pessoa, mas assim para toda a sociedade que está dentro do extrativismo. Tem que conscientizar esse povo a ter um pouco mais de respeito, um pouco mais de amor e carinho pela natureza.